Os contribuintes têm até o dia 31 de maio para declararem o imposto de renda e aderirem ou não a destinação de parte do imposto devido para fundos federais, estaduais ou municipais. Em 2022, a adesão foi pouca. Apenas 400 dos 73.245 contribuintes escolheram destinar os recursos. O Lismar prepara a documentação para a contadora. Ele não tem o hábito de declarar o imposto de renda perto do prazo final. Como eu trabalho com a mesma contadora há muito tempo, então a gente já vem se reorganizando durante o decorrer do ano. Chega no início da declaração do imposto de renda, ela só pega toda aquela documentação que a gente já vem organizando, vê o que está faltando para a gente poder conseguir fazer essa declaração com mais precisão e não deixando para a última hora. As declarações de pessoa física podem ser feitas até o dia 31 de maio através do programa do imposto de renda disponível no site da Receita Federal. Ao declarar o imposto de renda, o contribuinte pode fazer a opção para destinar parte do imposto devido a fundos federais, estaduais ou municipais. Esses fundos são responsáveis por repassar os recursos para instituições de apoio a crianças e adolescentes ou que cuidam de idosos. Atualmente, a legislação permite que o contribuinte substitua parte do pagamento do imposto por doações equivalentes a até 6% do imposto devido. Dentro do próprio sistema da declaração do imposto de renda, você vai lá e seleciona se você quer destinar para o fundo da criança ou do idoso. Dentro do próprio sistema, ele mesmo dá o valor, ele mesmo gera o DAF, então não tem nem um bicho certo de cabeça. Importante lembrar que os contribuintes também ganham benefícios quando destinam parte do imposto para os fundos autorizados. O contribuinte, o valor que ele tem a restituir, esse valor vem corrigido pela taxa Selic e a população, as crianças e os idosos são beneficiados com esse valor. Em todo o Piauí, são 101 fundos cadastrados. Na última declaração, as instituições em Teresina foram beneficiadas com mais de um milhão de reais, o que contribui para a realização de inúmeras atividades. A população destina esses 6%, tanto 3% para o fundo da criança como para o fundo do idoso. Esses 3% que a gente recebe, a gente consegue agariar dentro do fundo da criança e do adolescente, onde a gente lança editais. Mesmo com os benefícios, muitos contribuintes no Piauí ainda desconhecem a destinação de parte do imposto de renda para fundos de assistência à criança e ao adolescente e também ao idoso. Os números comprovam muito bem isso. Na última declaração, dos 73.245 contribuintes que poderiam destinar o imposto para as instituições, pouco mais de 400 fizeram essa escolha, o que representa apenas 0,56% do total. Você não vai estar pagando nada mais, você vai estar apenas destinando esses 3% para o fundo da criança e do adolescente, aonde cada município vai poder destinar para as instituições a qual ela precisa.